E volta para o segundo, logo na final das viagens, enquanto a pérdida do meu corpo. Para a infecção do tempo, o conhecimento do relatório dos cadáveres com uma das perguntas que esse celular nos compromete com você. A CES9 só aplica no som em nós. E o tamanho da do professor. E esse país de celular, do bem celular, nesse exceção, tem o dobro do som dos homens e sete. E a primeira vez que está se aproximando, o dia amanheceu para o celular em Pelotas, onde ele só no tempo para hoje, em Pelotas e em Rio de Janeiro do Sul, os temperaturas abertas que conquistaram os temperaturas de chuvas. O grande bar de sul devem predominar as férias da região, que são as altas as temperaturas para hoje, em Pelotas e em Rio de Janeiro do Sul. Em Pelotas, as temperaturas são de 92 e 22 graus, em fervor de ácido de 21. E a CES9, em Rio de Janeiro do Sul, dá um pouco as temperaturas de 1.5 e 3.5 e 2.5 graus, e em formos de risco, em um banco de 16. 青春, têm esses dados... estes chamados de espectadores do princípio, muito legal, que próxima e leitura esse app. Essas outras foram vocês, mas ficam voltadas ao químico do candidato. Bom, que seria isso, senhor? Um oferecimento do crime que a gente tem tantos preços de vida, um plano de conversão, tantos contos de todos os que já estão. Boa tarde, que era bom. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Os dois reportagens que nós fizemos. Uma dela foi o pódio do Retiro, o pódio de guerra, e, por causa de nós, nos livros de guerra, e, por cima, os pontos poderiam correr, neste Paris, o pódio do Retiro ficaria intacto pelo investimento, e o pódio de guerra, o pódio de guerra, o pódio de guerra e o pódio de guerra, e, por causa do problema, mas, por causa de todos os meus pódios, uma resistência que se hidratou em um problema, e, por causa disso, não está na terra, que, pelo menos, o pódio de guerra, é, isso permite que, se repassar uma qualidade mesmo, os outros estén. O que pode acontecer de uma pódio de guerra, que, não se entediando, que o que há de problemas que os pôr novos, e, às vezes, um problema que os pôr novos, e essa agora deverá ser recuperada, integrada realmente. Tornou um trecho do ano de outubro. A minha operação dos assicurapólios, que agora é a segunda, mas na época, a minha pandemia teve sido feita, então se construiu uma nova, mas com problemas políticos, a gente sabe que já acabou sendo construída, uma continuada de dar uma mudança que aparece até o país. Nós podemos ver que apresentamos a recuperação de empresas que estão em Pelotas, em Pelozes, em Pelozes, para construir mais de um comunicacional, mais de um domínio fechado ou um domínio norte, que, por exemplo, interlocas, não é possível o problema de um ciclo de trovações que o cliente estão a um, de uma medida de trecho, mas, de uma medida de batismo, o país nacional é uma estratégia de global, e os desaforam o povo da Marachal. A resposta do Marachal foi o problema que os novos governos, os novos agressadores, que eram o que interessaram e transformaram o que disseram com a mobilidade de Mariana Vitória. Assumimos o dado que a nossa sessão tem o forte do Marachal, que continuamos a ver no sentido, para o centro, o tempo que se deram para o Rio de Janeiro Pelotas. Só tem um valor que a gente só tem uma alma, que, apesar de ter quatro piças solicitadas no dia, o retorno de morar para cá é uma tragédia nos domínios, e isso, sim, considera-lhe a bênção do último valor. Então, sendo construídos naquilo que o país são defendentes, financiados, já ocupados, mas, em menos, a melhorar a lápis, que não procederam lá para a residência, em que o país é a melhorar a disciplinar, pois, para o mundo, os companheiros têm desistido em um alargamento, um alargamento, um alargamento, tanto do mundo, como se desligar, a partir do período do centro da terra, e, assim, será a presidencial, que não tem mais de encargo, mas, o encargo da escola, do período, do farido, e, o próprio, como ele, os filhos, 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 e os filhos, os filhos, Então, não temos o agente disso, não é que isso, a multilidade urbana. Mas, não temos um profissional grande, trabalhar em um ator, que está oferecendo para atender no processo. O que dizemos? A terra não tem acalicinado, tem pensamento do milagre, que tem que ir a ganhar de construir o lago do Descomorçado, a legenda do Botão, e a reconstruir, que é o fluxo, o fluxo, o fluxo, o fluxo, o fluxo, o fluxo. É uma bandeira, que é gravada para navegação peladas, frustrando os alegradores do país, do turismo, a beleza que é o arroz pelado. Enfim, e por aí, uma ponte elevada, alta, que não prejudica a navegação, que é a navegação esforçada, e também, a pesca que existe na terra local, e isso se interessa, e urgentemente, com o mundo de Cristo ator, muito interessante, realmente, e isso que é o desplazamento, que é a área do movimento, que vem ao Senhor das Entrenas, como também é realizado, e hoje é o principal, o barato de camadas, para que nos fortumam a partir da comunidade, e façam a beleza pelo amor de Deus, de um planteiro cultural, que é o mesmo exemplo da direita, como se estabele, alta, alta, em cima dos planteiros, que é o negócio dos líderes, para que ele levaram, que é na série, que é na série do acertamento, e no mesmo lado, que é o problema, que as pessoas, com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas, agora, a praça, as praças, que já diz, que o público tem que passar, e a disciplina, exige o culto, por parte da reeditura, mas, enfim, os candidatos, eles, na comunidade, especificamente, com o greve, lá na vila pelotas, porque, esse assunto, muito sério, e tem que ser ligado, bem-vente, a partir da próxima dimissão, é assim mesmo? Não, 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 não. Obrigada, pelo amor. E agora, quando o deputado, de acordo com o deputado, direto, na série do París, por feira. Foi realizado, hoje, um canfé da Loura, da Panequina, sem autoridade de Pelotas. O programa para o lançamento, da 86ª, em Spurfeira, em Pelotas. Em diversas atuações, acontecendo a frente, de um foco, para a integração, na zona rural, em Arbola. De segunda, quinta-feira, a internação é gratuita, e que se está no limbo, o ingresso custa R$ 5,00 por pessoa. A Spurfeira é idealizada na Associação Rural de Pelotas. Os espaços ainda estão sendo vendidos. O pederônio vai contar com a equipe 32 de de 3, do número 5, 94. No site www.gmail.com.br. Então, o agrega é um monte de trabalho, que é um tipo de piscinação, e de um tipo de internação, o app é um século número grande, que é bem-lheza a mente, e é bem-lheza a gente? Não, 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 não é? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não... Não, 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 não. Tchau, tchau.